Aleluia, graças e paz queridos, boa noite, aleluia, Deus é bom em todo o tempo, amém, em todo o tempo Deus é bom, glória a Deus, você está com expectativas, aleluia, eu também, também estou com expectativas para ver o que o Espírito Santo tem para falar aos nossos corações nessa noite, porque ele sabe, ele bem conhece os nossos corações, aquilo que precisamos, que necessitamos ouvir, ele sabe quem estaria aqui, amém, glória a Deus, por isso nós nos alegramos, porque a palavra de Deus é espírito e vida, ela alimenta, ela transforma, ela muda situações, ela muda cativeiro, ela arrebenta grilhões, ela abre cadeias, ela levanta o oprimido, ela cura o doente, ela prospera o abatido, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia, eu quero que você feche seus olhos, eu sei que já foi orado, mas pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, nessa noite, ó pai, confirmando, Senhor, ainda mais o teu desejo, o desejo do teu Espírito Santo, em comunicar a tua palavra aos nossos corações, Senhor, aleluia, e que olhos espirituais sejam abertos, pai, para ver aquilo que tu tens, aleluia, direcionado, programado, ao pai querido, para falar aos nossos corações, Senhor, eu te louvo, pai, também, Senhor, meu Deus, aleluia, por ouvidos espirituais abertos para ouvir, aleluia, aquilo que o Espírito Santo tem para falar à igreja, nessa noite, em nome de Jesus, pai, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, para conduzir a tua palavra como tu queres nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a tua palavra venha encontrar em nós corações receptivos, Senhor, aleluia, as verdades da palavra que transformam a nossa vida, é o que eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de, eu sempre falo aqui um versículo, né, da parte de Deus, e que eu gosto muito, que ele fala sobre um posicionamento do crente diante de Deus e da sua palavra, né, e esse versículo, ele diz assim, põe-te em pé e eu falarei contigo. Quantos já ouviram eu citar esse versículo? Agora eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 2, verso 1, e nós vamos ler esse versículo que é tão poderoso, aleluia, o profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco, todos trouxeram Bíblias, então aqueles que trouxeram, levante assim, crente lê a Bíblia, amém, crente traz a Bíblia, anda com a Bíblia, a palavra de Deus é alimento. Você abriu aí? Ezequiel, capítulo 2, verso 1, diz, e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Eu vou ler de novo, e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Nós sabemos que Deus é poderoso para falar com o homem da maneira que for, da maneira que Ele quer, não é verdade? Mas esse versículo sempre me chamou muito a atenção, irmãos, porque a Bíblia diz assim, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Isso me mostra, queridos, que Deus muitas vezes, Ele espera de nós um posicionamento para receber daquilo que Ele tem para oferecer. Não sei se todos entenderam, né? Deus, Ele pode falar conosco em qualquer situação, mas a Bíblia diz assim, põe-te em pé e eu falarei contigo. Eu não quero, de maneira nenhuma, trazer ou levar nenhum de vocês a um nível de religiosidade, achando que Deus só fala quando alguém está em pé. Quero deixar isso bem claro aqui, amém? Mas quando eu pego esse versículo, queridos, eu aprendo com Deus que Deus deseja que nós tenhamos um posicionamento ao se posicionar diante dEle, ao estar diante dEle para receber daquilo que Ele tem para nos oferecer. Ou da palavra que nós temos para ouvir, que sai da boca dEle. Sabe, querido, a postura, a maneira com que nós nos posicionamos, recepcionamos a palavra e tudo aquilo que Deus tem para nós, vai determinar aquilo que nós vamos usufruir dela. Nós, já é de conhecimento de todos, que existe uma linguagem corporal. Muitas vezes, podemos falar coisas com a boca, mas o nosso corpo, os nossos gestos, a nossa linguagem corporal, falar completamente ao contrário daquilo que a minha boca está falando. Não é verdade? Então, tu imagina a cena, por exemplo, eu vou ilustrar agora e trazer para um ambiente, uma ilustração do dia a dia, por exemplo. Imagina você, cliente, você vai para uma loja desejoso de fazer uma compra, você está animado, você fala assim, eu vou comprar, olha, eu esperei, sei lá, às vezes tem pessoas assim, esperei 30 dias para comprar isso que eu tanto estou querendo. Eu quero muito comprar isso, isso aí é algo que eu estou desejando há muito tempo, pedir adeus, orei, alguns até jejum, mas enfim, vão lá e aí, naquela expectativa de comprada, aí você chega lá e está a vendedora da loja, sentada, de perna cruzada, lixando a unha. Imagina a cena aqui comigo, lixando a unha, e aí você chega todo animado assim, para comprar aquele presente ou aquele pertence lá, e ela, naquela postura, além de ela estar naquela postura, ela não se mexe dali, ela viu que você chegou, ela até falou assim, ah, pois não, tal, mas ela não mudou a postura dela, nem se levantou, ela continuou ali. Aí eu quero perguntar para você, qual foi a tua impressão ao imaginar essa vendedora te recepcionando dessa maneira? Qual foi a tua impressão? Eu não sei você, mas eu ficaria, olha, meu Deus, eu saio na mesma hora dessa loja, vou comprar em outra loja, porque desse jeito não. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa para você, a postura daquela vendedora repeliu um benefício que ela mesmo teria. Por quê? A maioria dos vendedores são comissionados, e falta, né, está ali para atender a essa necessidade. Então, tu imagina a postura dela. Sabe, queridos, muitas vezes nós queremos agir com Deus de qualquer maneira, mas, queridos, nós precisamos ter uma postura diante de Deus. E não uma postura religiosa, não, Deus só me ouve se eu estiver em pé, Deus só me ouve se eu estiver de olho fechado, Deus só me ouve se eu estiver de joelhos dobrados. Não, queridos, isso não tem nada a ver. A questão é a postura, é a expectativa que você tem gerado, é a maneira com que você está diante de Deus. Amém? Vamos manter aquele combinado? Se eu, sendo homem, queridos, eu, sendo homem, natural, já desejo, ao me relacionar com alguém, que esse alguém tenha uma postura diante de mim, me valorizando, me reconhecendo, ou, de repente, olhando nos meus olhos, não é verdade? Quem dirá Deus? Mas, muitas vezes, queridos, às vezes acontece isso, né? Nós chegamos, estamos diante de Deus, porque Deus é Espírito. Não é porque Deus não está aqui, revelado em carne e osso, aos olhos visíveis, que Ele não está aqui. Nós sabemos que Deus está aqui, amém? Você sabe que Deus está aqui. Então, a maneira com que nós estamos lidando, ou se apresentando, ou se posicionando diante dEle. Aleluia! Muda tudo. E sabe, nessa palavra aqui de Ezequiel, capítulo 2, verso 1, diz, Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Ou seja, se posicione, dê-me atenção, olhe nos meus olhos, acredite, olhe quem está diante de você. Aleluia! E Deus fala para você hoje, filho do homem, ou filha do homem, se posicione hoje, põe-te em pé e eu falarei contigo. Mantenha-se motivado, mantenha-se com expectativas para ouvir e para receber daquilo que eu tenho para você. Aleluia! Amém! Tu imagina Deus falando com a pessoa e a pessoa está ali. Eu estou dando uma ilustração, irmãos, amém? Isso pode acontecer. Talvez se eu bocejasse aqui, você bocejaria aí, né? Porque é... Como é que é o nome? É... As pessoas fazem, né? Não é verdade? É contagiante, como disse. Mas a alegria também é contagiante. Então, se eu começar a dar risada aqui, você vai dar risada aí. Amém? Mas se eu não começar aqui, você pode começar aí e eu também aqui pegar junto com você. Então, queridos, o que eu quero falar com isso? Posicionamento. Repito assim. Eu preciso ter um posicionamento diante de Deus. Amém! Glória a Deus! Muitas vezes nós nos posicionamos para tantas coisas nessa vida, mas quando é para se posicionar com Deus, às vezes a gente falha. E existe um ensino, uma instrução da parte de Deus para que nós venhamos ter esta postura de quem sabe quem é, o que tem, o que pode e quem sabe quem Deus é. Se você fosse se posicionar diante de um juiz, como é que você se posicionaria? E eu não estou falando nada de usos e costumes, você entende comigo? Não quero falar de religiosidade, não quero falar nada disso. Estou falando de postura sua. O seu posicionamento. A sua expectativa. A sua motivação. Amém? Você concorda? Você está comigo? Aleluia! Eu já citei isso, mas eu gosto de citar esse texto que diz A chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quando eu me posiciono de uma forma ativa para com Deus, a Bíblia diz que Ele também vem ao meu encontro de forma ativa. É isso que esse versículo está falando. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Aleluia! E quanto sabe que a alegria é fruto do Espírito? É fruto do Espírito, ou seja, mesmo que as circunstâncias não queiram fazer você sorrir, você sorri porque está frutificando no Espírito. Ainda que a sua carne não tenha motivos para sorrir, o seu Espírito está rindo. O seu Espírito está pronto. Ainda que a carne seja fraca, mas o Espírito é forte e você é espiritual. Aleluia! Põe-te em pé e eu falarei contigo. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Nós também vimos lá em Atos dos Apóstolos, queridos, no capítulo 26, quando o apóstolo Paulo está narrando a experiência que ele teve com Jesus, quando Jesus aparece para ele, a Bíblia diz que ele caiu por terra. Amém? A Bíblia não falou que ele caiu por terra, não falou mais nada, não falou que caiu de um cavalo, falou que ele caiu por terra. Só que quando ele cai por terra, queridos, que Jesus fala para ele assim, olha, eu sou Jesus. Ele pergunta, quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Aí ele pega e fala assim, que Jesus fala para ele assim, levanta-te, põe-te em pé, que agora eu quero falar contigo. Tudo bem, você já me viu, você já experimentou da glória, você já foi tomado pela glória, por essa luz gloriosa, caiu até diante da glória, mas agora eu quero que você se coloque de pé e olhe nos meus olhos e gere expectativas para o que eu vou falar. Amém? Porque aquilo que sai da boca de Deus é poderoso, queridos, e se nós ficamos com ela, aquilo vai mudar a nossa realidade. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 1, verso 19, se quiserdes, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quantos querem aí? Eu vou dar mais uma chance. Quantos querem aí? Mas e quantos estão ouvindo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então, se eu quero, eu devo ouvir, e se eu ouço, queridos, eu devo praticar aquilo que sai da boca de Deus, porque isso é poderoso para transformar a minha vida. Amém? Estamos num culto de domingo, um culto da família, um culto em que nós participamos como família da fé, família de Deus, e Deus, como o Pai, Ele se posiciona a falar com a sua família. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Deus fala a verdade? Sim ou não? Deus fala a verdade. A palavra de Deus é poderosa. Então, se eu conheço a palavra e faço uso dela, eu tenho proveito disso. Amém? Eu quero que você abra comigo lá a sua Bíblia. Aleluia! Muito bom. Lá em Isaías, Isaías capítulo 54. 55. Aleluia! Isaías capítulo 55, verso 10. Eu não sei, queridos, o quanto de palavra da parte de Deus você já ouviu na sua vida. Eu não sei quantas vezes Deus já falou diretamente a você. E eu quero dizer mais para você. Deus não fala apenas através de um profeta de uma forma audível. Deus fala o tempo todo através da sua palavra. Amém? Aleluia! Você abriu comigo? Isaías 55, 10, 11. Diz assim a palavra do Senhor. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para a que a enviei. Que texto maravilhoso, queridos. Que promessa gloriosa. Existe uma promessa aqui. A Bíblia diz, queridos, que a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai cumprir aquilo que é designada. Eu não sei o quanto de palavra você já tem recebido, mas se você se agarrar a essa palavra, porque a parte de Deus está garantida. a parte daquele que prometeu está garantida. Ele é fiel para cumprir. Quantos creem nisso? Quantos creem que Deus é fiel? Ele é um homem de palavra. Um homem. Jesus homem, amém? Mas Deus é de palavra. Deus não é um homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Mas ele é para cumprir a sua palavra, aquilo que sai da boca dele. Então, se ele proferiu alguma coisa em sua direção, se existe uma palavra, queridos, se existe algo direcionado à tua vida, queridos, que saiu da parte de Deus, creia que a parte dele ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. E vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. Fique tranquilo. Nós somos espirituais, nós somos da fé, nós não somos movidos pelo que vemos, somos movidos pelo que a palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus diz, eu creio. Ponto final. Amém. Aleluia. Queridos, a Bíblia diz que a palavra de Deus é espírito e vida. Ela é poderosa para transformar. Ela é alimento. Ela muda situações. Amém? Se a Bíblia diz isso, eu creio nisso, eu vou usufruir, eu vou me aproveitar dos benefícios dessa palavra, porque a minha fé será aumentada. Eu vou crescer em fé. Eu vou crer que fiel é aquele que prometeu e eu vou ficar com esta palavra. Amém? Agora, se eu não crer, aí fica difícil, né? Porque Deus não burla princípios, Deus trabalha em cima de princípios. Ele é responsável pela palavra dEle. Deus é responsável pela palavra dEle. Ele vai cumprir aquilo que a palavra dEle diz. E se a palavra dEle for proferida, queridos, Ele tem responsabilidade com a palavra. Ele vai fazer. Amém? eu quero que você abra agora em Jeremias. Ô Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Vocês já lembraram de uma musiquinha aí, né? Aleluia. Você está sendo abençoado aí? Jeremias, capítulo 1, verso 12. Essa palavra, queridos, é pra levantar você mesmo, pra te posicionar diante da palavra de Deus. Existe uma palavra poderosa em tua direção, agarre ela. Não deixe ela passar, não. Agarre ela. Não seja crente a pá. Quantos já ouviram a expressão crente a pá? Tem muitas que não ouviram, né? Eu vou falar, então. Crente a pá é assim, quando a palavra está sendo lançada, por que Deus está? Daí o crente a pá pega aquela palavra e joga pro irmãozinho lá do lado. Não, esse aqui é pro Joãozinho lá, não é pra mim. Principalmente se for condição e não promessa, né? Porque se for promessa, todo mundo quer. Mas se for condição, então, essa aqui vai pra Mariazinha lá, essa aqui vai pro, né? Pro Francisco, pro João, né? E aí quando é promessa, quando fala de prosperidade, opa, é pra mim. Mas quantos sabem que antes da promessa tem a condição? Quantos sabem existe a caixinha da promessa, mas, queridos, se você cumprir as condições, todas as promessas estão garantidas. A caixinha da promessa poderia ser muito mais eficaz e realmente, de fato, vivida na vida de todos os cristãos se ela tivesse se ela tivesse a caixinha das promessas. Que aí tu cumpre as promessas, as bênçãos, né? Tu cumpre as condições, as promessas, elas estão garantidas pra você. Amém? Aleluia! Você abriu lá? Jeremias, Jeremias, capítulo 1, verso 12, diz, E disse-me, ó Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu posso trocar aqui a expressão velo por eu cuido pela minha palavra. Eu cuido da minha palavra, sobre a minha palavra para a cumprir. eu faço questão de cuidar que a minha palavra seja cumprida. É isso que esse versículo está falando aqui. Deus está falando assim, ó, eu cuido, eu tenho responsabilidade para eu mesmo cumprir aquilo que eu falo. Isso te conforta? Isso te alegra? Porque quem está falando aqui ele é fiel e justo para realmente fazer. Eu cuido com a minha palavra para cumprir. Então, se Deus falou, Deus vai fazer. Deus tem falado alguma coisa no seu coração? Deus tem falado, Deus tem te prometido algo? Existem palavras poderosas da parte de Deus em tua direção? Garre ela, queridos. Garre ela, porque se a palavra veio de Deus, ele está cuidando para que ela seja cumprida. A parte dele está garantida. Agora cuide você para não perdê-la. Porque nós estamos falando aqui de expectativas, de postura, de posicionamento, diante de Deus. Muitas vezes, a pessoa recebe da parte de Deus espiritualmente e aquilo vai passar a se manifestar naturalmente ou fisicamente, mas as pessoas, elas querem ver para crer. Então, no meio do caminho, elas negam a cura, elas negam a provisão, elas negam aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus falou a respeito dela e no meio do caminho ela acaba perdendo. Porque Deus, ele trabalha com princípios, ele trabalha sobre aquilo ali. Nós conquistamos, nós vivemos pela fé. Então, se não tiver fé misturada com amor, fé misturada ali com aquilo que a palavra diz, não vai acontecer. Você entende? É assim, é assim mesmo. Então, se eu recebi uma palavra da parte de Deus, eu vou me manter nessa palavra. Eu não vou duvidar. não espere os seus olhos naturais veem para crer. Crê e os seus olhos naturais verão. Amém? Aleluia. O posicionamento, a maneira com que nós nos colocamos diante de Deus, Deus já falou, eu vou fazer. E o que eu tenho feito para crer nisso? O que eu tenho feito para realmente ficar nessa expectativa? Expectativa, queridos, demonstra muitas vezes o tamanho da nossa fé. Você sabia? É verdade. É verdade. Por exemplo, se Deus falou algo ao meu respeito e eu creio naquilo, eu já estou vendo aquilo acontecendo. Eu já estou vendo. Amém? Eu já estou me movendo. Eu já estou me movendo ali em direção. Eu já estou sentindo. Amém? Eu estou fazendo com que o meu espírito ele transborde daquilo que eu estou crendo. E esse transbordar do espírito daquilo que eu estou crendo vai fazer com que o meu corpo sinta, aleluia, aquilo que já está acontecendo no mundo espiritual. Aleluia. Amém. Vai acontecer. Isso é expectativa? Isso é posicionamento? Se a palavra de Deus diz eu creio? Declaração de fé. Você vai viver, nós vamos viver daquilo que confessamos, nós vivemos aquilo que sai da nossa boca, nós vivemos aquilo que confessamos, que cremos, que nos posicionamos, conforme a expectativa que nós temos diante das coisas. por isso que eu sempre falo aqui, queridos, a nossa expectativa em ouvir a palavra de Deus, em receber desse alimento da palavra de Deus, deve ser muito maior do que comer um bom churrasco. e não é ruim, eu gosto demais, me convide quando você fizer na sua casa. Mas a palavra de Deus é um alimento eterno que alimenta você eternamente, não é algo passageiro, é algo eterno. Mas se a minha expectativa é maior em coisas naturais do que nas coisas espirituais, logo eu viverei mais das naturais do que das espirituais. Logo o que eu vou poder esperar é só daquilo que é limitado, mas se eu creio na palavra, no mundo espiritual, irmãos, eu creio no que Deus diz, então eu vou viver de tudo aquilo que Ele falou a meu respeito. Aleluia, amém? Aleluia. Como é que se posiciona o seu coração diante da palavra? Você se posiciona com grande alegria e regozijo ouvindo a palavra de Deus como quem está realmente, queridos, a palavra de Deus tem uma expressão do salmista que diz que é como o mel na minha boca. A palavra é como o mel na minha boca. É doce, é algo prazeroso, é algo bom. Amém? A palavra usou mel, mas poderia ser outra coisa, amém? talvez trazendo para os dias de hoje, poderia ser um chocolate, um diamante negro, meio amargo de preferência, né? Para não ser tão enjoativo. Mas, queridos, aí você sente, você como é prazeroso, não é verdade? Mas se a palavra de Deus não trouxer mais prazer para você, queridos, do que essas coisas naturais, então você só vai estar limitado pelas coisas naturais. Agora, se a palavra de Deus, queridos, ela é recepcionada, ela é, nós temos motivação, expectativas para receber desse alimento, então, coisas gloriosas vão começar a acontecer em minha vida. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Se a palavra de Deus não alegrar você, queridos, você precisa, mesmo que a tua carne não queira, você precisa se alegrar no espírito, é fruto do espírito alegria. Agora, às vezes, eu percebo, assim, algumas situações, sabe? Que coisas naturais, coisas corriqueiras, coisas naturais, tão simples, tão simples, queridos, arrancam gargalhadas da vida de algumas pessoas. Sabe? Arrancam gargalhadas, a pessoa rir, se alegra e tal, e tal, você vê, é uma loucura. As redes sociais estão aí para ser testemunha disso também, né? Um jogo de futebol, teve Grenal, foi quando? Ontem, hoje? Né? Vamos jogar, vamos usar desse exemplo, não é pecado também, né? Problema. Mas é aquele negócio, Um, enquanto estão sorrindo, outros... Se a sua alegria depender do resultado do jogo, né? Um deles vai rir, outro não, né? É assim, um vai ganhar, outro vai perder no jogo ali, não é verdade, irmãos? Mas a nossa alegria não tem que estar respaldada no resultado do jogo, a nossa alegria está por dentro, porque a nossa alegria está respaldada em algo que já aconteceu, já fomos vitoriosos, já ganhamos eternamente. Amém? Somos mais que vencedores, a nossa alegria está no Senhor e na Sua Palavra, a nossa alegria está na promessa, a nossa alegria está naquilo que Deus já conquistou para nós. Amém? Aleluia! Então, queridos, ah, mas esse é o meu jeito. Não. Eu conheci, na Palavra de Deus, alguns discípulos que ao serem chamados por Jesus, logo no início, eles eram chamados de Boanerges e Boanerges significa filhos do trovão. Os camaradas não eram fracos, não. Os camaradas eram, né? E aí você olha também às vezes pela personalidade e tal de alguns homens. E um desses Boanerges, desses filhos do trovão, se chamava, sabe qual? João. Aquele que a Bíblia foi narrar como o apóstolo do amor agora. Aquele que chega lá em 1 João, ele vai falar assim, filhinhos, não pequeis. Mas, se pecares, não se preocupe, nós temos um advogado diante do Pai. Jesus Cristo. Aquele que queria, é? Você imagina, então, queridos, não existe personalidade que não possa ser mudada pela Palavra de Deus. Sim. Porque amor, queridos, amor é um princípio, é um mandamento, é uma atitude que deve ser vivida por todo cristão. Né? Aleluia. Eita, glória. Então, queridos, fique com a Palavra. Não se desvie da Palavra. Se a Palavra diz que você é abençoado, você é abençoado. É curado, você é curado. É próspero, você é próspero. você é enriquecido, você é enriquecido. Você é alegre, é feliz, então você é alegre, é feliz. Fique com a Palavra. Não deixe a circunstância moldar você, molde você a circunstância. Não fique lixando unha, queridos, quando a Palavra de Deus está sendo lançada diante de você. se posiciona e põe-te em pé e Deus está falando com você. Amém. Aleluia. Aleluia. Escancara canjica aí. Escancara canjica. Amém? Você precisa ter esse cotidiano, esse ritmo. O ritmo da fé, o ritmo da Palavra, o ritmo da promessa, o ritmo de quem é espiritual. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, a Bíblia fala tantas coisas a nosso respeito. Aquilo que eu falar é aquilo que eu vou viver. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E o que nós temos, queridos? O que tem saído da nossa boca? Aquilo que sai da nossa boca precisa ser o resultado, queridos, do nosso coração, do nosso espírito, daquilo que nós cremos, daquilo que a Palavra diz. E não aquilo que a circunstância diz. Nós temos o poder de mudar realidades através da Palavra que sai da nossa boca. Amém? Aquilo que você está querendo mudar, você vai mudar através da sua boca. Lançando vida através da boca e não maldição. A Bíblia diz que no poder da língua existe a vida e a morte, a benção ou a maldição. Então, se eu lanço Palavra de Vida, é a vida que vai ser criada ali. Amém? Se tem algo perturbando, você que está fora da Palavra é um instrumento do diabo, lance morte aquilo. Ou seja, isso tem que morrer aqui, não vai prevalecer. Não vai continuar. Aleluia! Amém? Você está animado aí? Eita, Deus bom! Maravilhoso Deus! Então, a Palavra de Deus, ela é poderosa para fazer acontecer. Ele é fiel com a parte dEle. E nós temos que ser fiel com a nossa parte também. A Bíblia diz lá em Tiago 1, 22, que nós não devemos ser apenas ouvintes da Palavra, mas praticantes dela. Nós não devemos apenas ser inchados de Palavra, mas sermos praticantes da Palavra. Nós praticarmos aquilo que ouvimos. Amém? Amém ou é de mim? Oh, aleluia! Glória a Deus! Assim você me anima cada vez mais também. Aleluia! É a Palavra! É a Palavra de Deus que transforma, que liberta. Queridos, nós estamos vivendo em uma sociedade que precisa mais do que nunca, queridos, de luz. Essa sociedade precisa de luz. Olha para o seu lado aí. Está aí a luz. Amém! Está aí a luz. Você, a Bíblia diz que nós somos chamados para ser luz no mundo e sal da terra. Aleluia! Luz do mundo e sal da terra. Eita glória! Agora eu quero que você abra lá em Isaías, capítulo 53. Desculpa, 43. Isaías 43. 43. Isaías 43. Você achou? Verso 26. Eu vou ler o 25 também, tá? Não está nada programado, né? Aqui, na verdade, deixa o Espírito Santo conduzir, né? Isaías 43, verso 25, diz, eu... E aí ele fala, eu mesmo. Eu gosto da palavra, quando Jesus usava muito isso, em verdade, em verdade vos digo. Ele, né? E aqui ele diz, eu... Aí ele para um pouquinho assim, eu mesmo. Ou seja, eu que estou falando, Deus. Amém? Não é qualquer um não, é eu. Preste atenção. Amém? Versículo 25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, eu não me lembro. Tem alguém aqui que precisava ouvir essa palavra? Eu sei que sim. Amém? Porque o Espírito Santo fala poderosamente. Deus está falando assim, eu, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões transgressões por amor de mim. Ou seja, eu me amo e porque eu me amo eu apago as tuas transgressões, eu sou misericordioso. Por amor de mim e dos teus pecados, eu não me lembro. É Deus. Ele fez questão de reforçar eu, eu mesmo. É porque talvez se ele falasse assim, eu, daí tivesse alguns ainda que ficaria assim, não, acho que não é Deus, não, é outro. Ele fala, eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e dos teus pecados, eu não me lembro por amor de mim mesmo. Agora nós vamos ficar um pouquinho nesse versículo aqui. Olha só, queridos. Deus fez questão de apagar. Não seja você que faça a questão de escrever de novo. Amém? Ele apagou, não vai lá escrever de novo, ele apagou. E ele diz assim, por amor de mim mesmo, dos seus pecados, eu não me lembro mais. Olha só que interessante. Os pecados, nós sabemos que é uma afronta contra Deus, não é verdade? Pecado é errar o alvo. Pecado é uma afronta contra a santidade de Deus, contra o caráter de Deus, contra a natureza de Deus. Amém? Você está comigo? Então, como aquilo é ruim, aquilo realmente é ruim para Deus, aquilo não traz coisa boa, uma vez que a pessoa entrega a sua vida, confessa os seus pecados e se arrepende e deixa, Deus logo faz questão de apagar. Porque Deus, ele se ama, ele não quer com que aquilo venha estar o incomodando. Amém? Agora, vamos trazer essa palavra para nós? Vamos? olha só, queridos, o passado não deve mais ficar te incomodando. O passado deve ser apagado. O que passou, passou. Se você entregou a sua vida para Jesus, confessou a ele, você nasceu de novo, você foi transportado de império de trevas para o reino de Deus, você se arrependeu e mudou, teve uma conversão, não uma convenção, de ser convencido, né? Tem gente convencido, mas conversão é mudança de rota. Eu estava indo para cá, agora eu vou para lá. Sabe, queridos, o perdão de Deus está atrelado ao arrependimento. Queridos, é importante isso. Quando eu me arrependo, a minha rota muda. Se a minha rota não mudou, eu não estou arrependido. Se não tem arrependimento, é complicado o negócio. É um lugar perigoso. Mas, queridos, eu quero dizer uma coisa para você, tanto na sua própria vida, o teu passado deve ser esquecido, apagado, porque Deus fez questão de fazer isso. Amém? Quantos querem aqui, queridos, querem se apropriar cada vez mais dessa promessa aqui de Deus? Todos, que bênção, né? Então, queridos, também é a nossa vez de fazer isso com o nosso irmão. Porque Deus fala que fez questão de apagar o seu pecado, a sua transgressão, o seu passado e não se lembrar mais dele porque ele se ama. Agora, muitas vezes, vem alguém querer apontar o meu passado, o que passou, tal, né? Se lembrar. Não, 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 queridos, Deus já apagou. Quando chegar o acusador para você querer apontar o teu passado, você vai falar assim, olha, está arrependido porque Deus já apagou. Deus já esqueceu. Amém? Ressentimento é você ressentir algo que já foi do passado, não é? Eu já senti muito aquilo. Aí eu vou ressentir, eu vou trazer à tona de novo. Não, queridos, não, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, não faça isso com o seu irmão. Se Deus fez questão de perdoar, quem é você para ficar julgando? O acusador é o diabo. Perdoe, ame, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Mas esse era o versículo extra, né, apenas. Vamos lá, no 26. Procura lembrar-me, olha só que interessante, olha só. Ele fala aqui, ele não se lembra mais dos pecados, amém? Porque isso ali traz problema, traz incômodo, traz algo ruim. Então, ele fala assim, daquilo que é ruim, eu não me lembro mais. Nós também devemos ser da mesma forma, queridos. se você se ama e não fique relembrando o seu passado, aquilo que você fez de ruim, aquilo que foi ruim na sua vida, não relembre. Não tenha um ressentimento ruim, amém? Então, olha só o que ele diz, agora, com relação à promessa, com relação à palavra, ele diz assim, procura lembrar-me. Ele diz, entremos em juízo juntamente. apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Você está comigo? Ele pediu para lembrá-lo? Lembrá-lo? Vamos pegar duas coisas desse texto. Deus pediu para lembrá-lo e Deus pediu para apresentar as suas razões. Ok? Primeiro, queridos, Deus tem feito tantas promessas, a palavra de Deus está recheada de palavras que diz ao teu respeito. E quando ele diz assim, entremos em juízo, existe aqui uma linguagem até jurídica, porque em juízo tem juízo, amém? Então, entremos numa ação, entremos num juízo juntos, procura lembrar-me da lei que está escrito, dos direitos, das regras, da minha palavra, porque eu sou fiel para cumprir. Procura lembrar-me das promessas, procura lembrar-me daquilo que eu falei, vamos entrar em juízo juntamente para que eu possa justificar-te. Aí ele diz assim, apresenta diante de mim as tuas razões, apresenta diante de mim as tuas questões, amém? O que isso quer dizer? Não é que Deus tem amnésia, não, Deus não tem amnésia, amém? Deus não faz isso, mas Deus quer ouvir da nossa boca. E sabe, queridos, existem direitos, nós temos uma lei, a lei da graça, nós temos uma lei que foi escrita ao nosso favor, você tem uma lei escrita ao seu favor, não uma lei da morte, queridos, mas uma lei da vida, do Espírito da vida em Cristo Jesus, que te livrou da lei do pecado e da morte, ela está escrita ao teu favor, e Deus fala assim, olha, procure lembrar-me, entremos em juízo aqui, e procure lembrar-me das tuas razões, lembrar-me daquilo que te é por direito, lembrar-me daquilo que eu falei a teu respeito, porque eu te justifico, amém? Você está comigo? Aleluia! Muitas vezes, queridos, Deus só está esperando isso, né, algumas pessoas não têm mais sucesso ainda em sua vida de oração, em sua vida de fé, porque não sabe o que que tem, não sabe os seus direitos, sabe, não sabe, você precisa chegar diante de Deus e falar assim, pai, está acontecendo isso, isso e aquilo, ó, a tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor, amém? Eu reivindico agora os meus direitos como filho, e eu tomo posse dessa palavra, eu sou mais do que vencedor, pai, a tua palavra nos diz que pelas pisaduras de Jesus eu fui curado e sarado, que eu já fui curado e sarado, já foi, já aconteceu, eu trago agora a lembrança, eu trago a memória, eu reivindico e apresento as minhas razões, eu tomo posse agora, eu sou curado e sarado, amém? Se você está cheio da palavra, é a palavra que vai trabalhar a seu favor, você vai confessar a ela e a confissão da sua boca na palavra vai gerar vida, amém? Agora, o contrário não é bom, queridos, tem pessoa que só chega para Deus para lamurear, para reclamar, para chorar, não queridos, a oração eficaz, sabe, a vida de fé eficaz é aquela que traz à tona, queridos, a palavra, a lei do espírito da vida, a palavra de Deus, aquilo que Deus falou, Deus não vai se compadecer do teu choro, não, até crocodilo chora, né, é verdade, ator chora, você vai lá ver uma apresentação, um filme, alguma coisa lá, o ator está lá e dá-lhe chorar lá e na verdade não é nada daquilo, né, na realidade aquilo ali é só uma história, é só um papel que ele está fazendo, você está comigo? Então, é a mesma coisa, se as suas lágrimas forem apenas de atuação ou não terem fundamento, não vai comover Deus, não vai mover o coração de Deus, não, Deus, ele, ele pode acreditar, Deus, ele é mais esperto do que você, ele conhece nós, ele nos conhece, oxe gente, não precisa ficar sério assim não, se alegre, é uma palavra poderosa, amém, então quando você se chegar diante de Deus, chegue com a palavra, está escrito, você tem propriedade, eu reivindico, eu tenho, está escrito aqui, é a lei, é o meu direito, amém, ele sabe mais do que ninguém, mas é bom demais, né, e você também, não só para Deus, você tem que lembrar muitas vezes o diabo, dos seus direitos, amém, da lei, da lei do espírito da vida, por que lembrar? Porque Satanás é assim, ele não quer saber, não, enquanto ele puder, ele vai tentar te provocar e te derrubar, mas você tem que lembrar ele, está escrito Satanás, assim como Jesus fez lá na tentação do deserto, Jesus teve que lembrar o diabo, né, peraí, o diabo, que negócio é esse? Eu vou te lembrar aqui quem eu sou, eu vou te lembrar quem é meu pai, eu vou te lembrar o que eu tenho, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, amém? Ele estava falando assim, Satanás, eu vivo muito além, o meu recurso vem muito além daquilo que você possa imaginar, daquilo que é natural, eu sou movido pelo céu, eu sou movido pelo que é espiritual, eu sou movido pela palavra, pela promessa, amém? Então traga a memória, agora para isso você precisa se encher da palavra, amém? Eu não vou ficar chorando, meu pai, é verdade mesmo, eu não sou nada, eu sou um pobre, achando que Deus vai estar ali se alegrando, passando a mão, é verdade, tu és um pobrezinho, miserável, cego e nu, é um vermezinho, é, queridos, você consegue imaginar Deus fazendo isso? Se compadecendo de alguém que fica se diminuindo? Não, queridos, Deus vai falar assim, como assim? Está escrito aqui, na lei, dos teus direitos, na palavra, está escrito aqui o seguinte, que você é a minha imagem, a minha semelhança, você além de, além de você estar, está se diminuindo, está se prejudicando, ainda está me ofendendo, está me chamando de verme, está me chamando de nada, então não faça isso, eu enviei Jesus para que você fosse meu filho, a minha imagem, a minha semelhança, cheio de Deus, cheio de alegria, cheio de fé, cheio da palavra, cheio da promessa, amém, aleluia, glória a Deus, então, nós devemos apresentar diante de Deus, lembrar a Ele, trazer na nossa boca a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia diz, queridos, e não aquilo que a sociedade diz, o diabo diz, a pessoa A, B, C, D, fala, mas o que a palavra de Deus, Deus apagou, escreveu o seu nome lá no livro da vida, você agora não é mais qualquer um não, uma criatura, agora você é filho, e quem é filho é herdeiro, tem herança, você tem pedigree agora, amém, antes era um tomba-lata, eu era um tomba-lata, eu era um sem, sem, sem nada, que não tinha destino, sabe, não tinha uma, uma perspectiva, eu não tinha, sabe aqueles, um futuro promissor, eu não era nada, mas Jesus, queridos, em mim agora, me deu pedigree, escreveu meu nome no livro da vida, eu agora faço parte da família de Deus, o meu pai é Deus, o criador dos céus e da terra, e você, não é a mesma coisa, alelu, hã, glória a Deus, aí sabe queridos, por que que é tão importante nós nos enchermos da palavra, porque como eu já falei, a parte de Deus está garantida, amém, ele está só esperando assim, existe os anjos que são espíritos ministradores, amém, os anjos são garçons, eles estão lá, de prontidão, só esperando, você tem dado trabalho para os anjos ou não? ou não? você tem dado trabalho para o anjo? no bom sentido, entende, dá trabalho no sentido assim de servir você, porque os anjos, é isso mesmo, Deus pega, você está lá orando, está declarando, está confessando a palavra, está gerando, e aí Deus fala assim, ó, anjo, vai lá, resolve lá, faz isso aqui, faz aquilo, tem que fazer, é a minha palavra, em meu nome, falarão novas línguas, expulsarão demônios, pegarão nas serpentes, ainda se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, em meu nome, fareis proezas, os enfermos serão curados, os endemoniados serão libertos, em meu nome, isso acontecerá, quando você fala, você faz acontecer, dá trabalho, amém, você dá trabalho, queridos, os anjos precisam estar tendo bastante trabalho com você, servindo você, porque esse é o papel, um dos papéis, né, amém, espíritos ministradores, da paz de Deus, eu não sei você, mas eu quero que ele esteja o tempo todo ao meu favor, amém, você concorda comigo, aleluia, aleluia, e o que tem saído da sua boca, tem feito os anjos trabalhar a teu favor, os anjos de Deus, os anjos do Senhor, aleluia, ou daqui a pouco, são os outros anjos que estão tendo legalidade, né, os anjos caídos, estão tendo legalidade para atuar em algumas áreas da sua vida, através da palavra que tem saído da sua boca, misericórdia, é verdade, queridos, eu estou falando isso aí, mas é, tem que falar, né, faz parte do cardápio, né, então aquilo que sai da sua boca, queridos, tem que fazer os anjos do Senhor, os anjos ministradores, trabalhar a teu favor, para cumprir aquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito, o crente fala positivo, o crente fala a palavra, o crente fala aquilo que a Bíblia diz, amém, o crente não fica se lamureando, queridos, Deus não deseja ver você nos cantos aí, nos choro, de mimimi, não, Deus deseja que você se põe, se coloque de pé, e confesse a palavra, e mude a realidade, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, sabe, queridos, lá em João 15, 7, né, diz assim, ó, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito, amém, é segurança para vós ouvir das mesmas coisas, Hebreus, capítulo 2, verso 1, ah, pastor, mas eu já ouvi isso, mas vai ouvir de novo, amém, e vai ouvir quantas vezes for necessário, irmãos, porque a palavra, ela não dói, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra, amém, então, é, se você está em Jesus, e as palavras dele, está em você, tudo o que você pedir, vai acontecer, vai acontecer, amém, se vós estiver, quem está em Jesus aí, levante a mão, e as palavras dele, está em você, amém, se você está em Jesus, e a palavra dele, está em você, aquilo que vai sair da sua boca, tem que ser palavra, amém, tem, que ser palavra, se não for palavra, aí o negócio é complicado, né, aí, aí, aí você vai ficar andando, andando igual caranguejo, né, andando para o lado, né, ou para trás, né, andando para o lado, dos caranguejos, nunca vai para frente, nunca anda, né, tem que, tem que viver essa palavra, eu falei em João 15, 7, né, olha o 8, nisto é glorificado meu pai, que deis, muito fruto, e assim sereis, meus discípulos, quantos querem glorificar ao pai aí, quer glorificar o pai, dê muito fruto, é o que está escrito aqui, amém, dê muito fruto, glória a Deus, agora, queridos, quando você, é, sabe, conhece a palavra, você vive a palavra, você vai ver que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável ao teu respeito, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Filipenses 4,19, Filipenses 4,19, Filipenses 4,19, aleluia, a carta do apóstolo Paulo aos filipenses, amém, você achou já? Eita glória, o povo que lê é rapidinho, Filipenses 4,19, diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, as riquezas de quem? De Deus, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá, todas as vossas necessidades em glória, por Cristo, Jesus, o apóstolo Paulo, ele está, ele está se apropriando desse Deus, que é dono do ouro e da prata, ele fala assim, o meu Deus, segundo as riquezas dele, suprirá todas as vossas necessidades em glória, em Cristo Jesus, amém? Agora eu te pergunto, o Deus de Paulo é diferente do seu Deus? O Deus de Paulo é o meu Deus, o Deus de Paulo é o seu Deus, e se ele é o mesmo Deus, ele também há de suprir toda a sua necessidade em glória, em Cristo Jesus, amém? se coloque de pé em nome de Jesus, aleluia, oh, aleluia, aleluia,